Quase perdemos de bobeira aí por causa desse moleque aí, mano. Pô, bebê não é assim, não. Bebê não tem como fazer ruchão assim, não, mano. Bebê julgou rápido, cara. A boneca do amigo na pelada. Por que os caras tão de dual aí, tá de bonequinha, meu irmão? Lê a descrição da sala. Ô, Quilão, olha os caras na live lá falando que você tá cuidando, velho. Ih, mano, já rolou esse mapa, Malé. Pô, por que eu botei esse mapa, Malé? Por que vocês não falaram, mano? E era mid-2, pô. Mesma formação. Eu e Tyler. Tyler mesmo a parada. Tem a IPA, Tyler? Não. Pega a IPA, dá um strafe, pô. Ó, tem um A, um 9. Tomei, vá, 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 vá. Tem a boca do meio. Não tem nada agora, não. Ai, miado, velho. Vai, cara. Puta que é isso aí, ó. Primeiro inscrição. Tamo junto, cria. Malfei meio. Mano, vai ficar bangando, ô idiota. Vai. É contra nego bom. É contra nego bom. Vai ficar bangando, Tyler. Vai que bangando. Deu lá, ó. Vai lá, vai lá. Ajuda lá, ajuda lá. Ajuda lá, ô, mascote. Ô, mascote. Caralho. Tem mais um. É, tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Ai, tem dois. Vamos devida a morte, ó. Tem dois. Ó, pô, 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 pô. Pá, pô, pô, pô. Pá, pô, pô. Ah, esse que é bom, pô. Pá, pô, pô. Ah, vai tomar no fundo. Ah, vai tomar no fundo. Pô, Tyler não ajuda nada, mané. Olha só como vem de paca na mão. Todo idiota. Porra, quatro desceu ou não, meu irmão? Claro que não vai olhar a costa, né, mané? Porra, o toshinéga é idiota igual você. Porra, pensamento de... Cocôzinho. Cocôzinho, não é foda. Morena com de vida, galera. Tô ficando bagando. Tô valendo muito aqui, meu irmão. Para de bagar, mano. Porra. Morena com de vida aí, pegar. Peguei um. Ajuda. Outro. Entrou um B. Dentro, bairro. Dentro, bairro. Ai, B, 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 B. Entrou B, entrou B, entrou B. Vai passar bomb agora, vai passar bomb. Pô, era só tu pegar pixel, cara. Passou bomb. É, agora eu tô usando lá. Bomb. Tá, não passou bomb agora. BOMB! Porra! Nada, matei, agadei, 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 agadei. Meu Deus, que coisa feia, mas... Tá com de vida, tá com de vida, velho. Tá com de vida, tá com de vida. Passou bomb de vida, não de vida, certeza. Vai ver a live se demorar um pouquinho. Vamos. Pô, meu irmão, tu achou com um boneco assim com o meu time, cara? Pai sacanagem. Como é que é só com esses moleques? Mano, é que dá raiva. Ah, chora. Vou pegar, na mão. Dá uma segurada aí, faz e-boke lá na porta, lá, ô. Vai lá, 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 mascote. Tô indo, tô indo, tô indo, meu filho. Peguei um A. Tem mais. Mais um A, tanque A, mano. Tem um A pra mim. Peguei, ainda bem que eu tô com o título novo. Mais um base. Mais um base. Não, pega a B. Entrou meio, entrou meio, entrou meio, entrou meio, entrou meio, entrou. B, B, B. Escada. Boa, moleque. Mais um só, tô botando tudo na bocona dele. Tem um cara que vem de boca aberta. Não, 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 não. Para com isso, cara. Porra, Galego, filha da puta. Porra, acho que ele sabe que... Eita, hamburguês, mano. Olha aqui, olha, olha, olha aí, aqui, ó. Tô olhando, relaxa. Desceu um, pega, desceu um. Passou, passou, Bob, passou, Bob. Dois. Um de vida, mano, cara. Porra, tá isso aí, cara. Um de vida aí. Tem mais dois. Oh! Porra. Vai ficar desmerecendo o cara aí. Porra. Moleque joga o VB o dia todo, porra. Esse VHW, porra. Tá morrendo, mano. O ZFB no BMW. É bem... Altaliz, vai tomar no cu. Porra, idiota. Porra, sabei que era tubo, moleque. Aí, fica aí. Aí, vem, vem, vem. Pegar na boca. Peguei um, vai entrar, vai passar. Ah, tomou. Altaliz, vai ficar zoando, passa o Bob. Porra, caralho. Tudo idiota, mano. Fazendo... Fazendo bang, cara. É, cadê ele? Cadê ele? Cadê o Taliz falando pra caralho? Valeu aí. Cadê o Paiadra, né, que vem no botar louco, que eu não me liguei? Estou lendo a base, tá, velho? Sentido de vida. Tem A aqui. Olha o Cacau, tem baixo, tem que caralho. Tô lá. Tô lá, tem todo mundo lá. Vai lá, vai lá. Tô do mundo lá. Fudeu, velho. A DCA aqui. Vai, tá, B2A. Fudeu. Pode lá, caga. Aqui é fácil. Ah, tem... Pô, tá, a gente perde todos os confrontos aí, mano. É muito triste, cara. Ver um cara ruim assim, mano. Nem hoje, nem nunca. Joga um maluco, cara. O cara não espera, né, mano? Acho que para no meio maluco aqui. Não faz. Morena tá com de vida já. Vai ficar bem aí, cara. Quer? É. Tem lá. Eu dei o meio. Morena tá com de vida ainda. Tem o Draco, tem o Draco, não dá. Cadê o Taliz, mano? Dá tiro, Taliz, daí. Dá tiro. Vai dar uma escateira. Vai dar uma escateira. Lá atrás, lá atrás. Entrou, quadrado. Voltou. Aí entrou B, entrou B, entrou B. Adega, adega. E aí, vai brincar, mano? Isso é ruim. Aí tu quer brincar com o cara ainda? Tá olhando para o lado o quê? Um cara vivo só, mano? Quem tá olhando para o lado, mané? Caralho, eu me procurando meu pau, porra. Caralho, o cara é vivo, porra. Tá ali na tua reta, cara. Tô olhando para o lado por quê, moleque? Tava te procurando, mas... Procurando o quê, meu irmão? Porra, olha o minimapa, mano. Quer ver o cara do time? É minimapa, porra. Moleque doido, cara. Mostra o título. Que teus views, eu vou pegar. Não chato não, meu irmão. Aqui é capitão, IGL, manager. Tem que ser chato, porra. Pô, Taliz, vai continuar bangando, Taliz? Pô, faz as bombas pra lá, vamos fazer a bomba pra... Mano, para de me bangar, cara. Pô, tá de sacanagem, cara. Pô, Galil, vai se foder, mano. Correr até bom. Vai vir meio. Entra B, entra B. Entra B, vai lá, Galil. Vai ficar sozinho. Olha o dano. CT? Olha o dano também, que eu vi. Seguiu o CT. CT o último também. Play. Não é, Fata. Play. Peguei. All done. Faz bomba pra lá pra mim, por favor, mano. Moreiro, não. Que que é moreiro? Faz bomba pra lá, boa. Faz bomba pra lá. Para de me bangar, Galil, go. Dá moral, mané. Ah, véi, aí é foda. Pô, para, moleque, cara. Moleque chato, mané. Ropei. Só maquiar. Porta, peguei. Tem rampado, não. Bomba no B aqui, ó. Aí, ó. Morreu na B. Tá bom, é lá do B. Vai ter meia, aí. TR aqui, eu tenho TR. Cuidado, Cila, para de baitar. Abrir mira. Não, não. TR tem um. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai. Na moral. Tô mocado aqui. Mais um meio. Mais um meio. Ó, o cara do Mar... Moleque, eu ia olhar Marocca ainda, mano. O B tava fácil, viado. Mas, tem um fio lá fácil. Eu vou vir aqui até agora no meio. Quero ver se a gente cara é bom mesmo. Abre. Tá, tá. Maricorra, lá. O mano, furra, pã. Cadê? Maricorra. Ok, vai se aproximando Eu vou pegar Pronto, eu vou pegar Eu sei, é 2B Não, faz prosse aí Não sei não Tô vendo mim em CT Eu peguei um CT Ah, outro, resscada Toma Moreno tá jogando o jogo? Moreno? Tá cortando 10 por nada Não tá jogando o jogo não Essa daí comandou Tô bugado lá Ai, deu no meio Não sei Ai, deu um CT Vira P, vira P, vira P Vira P, vira P Eu não sei não, Carlos Carrofado no meio Fiquei meio Mais um baita, mais um baita Mais um Janela, janelão, janelão Mas quase joga toda hora, meu irmão Mal vagabão, mano Vive no Valorant, no PB, mano Passou de vida meio aqui o cara Foda Ai Ai Ele ficou cunho de vida Esse cara, ele repicou Esse cara, ele se viu Ah, que saco É muita vantagem É muita vantagem Tem que ganhar as trocas difíceis Pra falar que é bom Obrigado Não as troca fácil Tem que ver Tem mais um coisa que tem matado de ficto que no jog Filho, é o titulo novo É, só pode ser Foda a cabeça Fodido base, tocou de HP Ai, caralho, não é Tô na medida não, filha da puta Olha que horrível Porra Coisa feia, mano Coisa retícula Coisa feita Eu com um de HP dando um monte de balão Ah, mano, vai ficar bancando não, mano Atrapalhando o fico Filho cagado Filho cagado Filho de vida meio Filho de vida meio Filho de vida meio Ah, morri na pomba, mano É possível já Olha o titulo Olha o titulo Olha o titulo Vamos nessa, vamos, vamos, vamos Vamos viver do caramba aqui, ó Ah, o outro me cagou varado, velho Fique lá do bomb, velho Não vi Olha o titulo Caralho Olha o titulo Acho que eu não vou malar o titulo não, velho Não vou malar o titulo, babazé Caralho É muito bom Não vou falar Mano, tá bagadão, filho Tem bomba aí Caralho 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 Caralho